E aí rapaziada, beleza meus parceiros, como é que vocês estão meus manos de boas rapaziada? Seguinte, aqui já, aqui ó, 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 ó meus manos, no esquenta pro Far Cry 6 rapaziada, pois é, joguinho aí que promete, promete bastante meus manos, aí, que joguinho que vai vir pancada dos pancadas hein, vou trazer vídeo com certeza meus manos, vai ser curiosidade, localização disso, localização daquilo, glitch mano, farm, ih mano, vamos fazer aí ó, virar esse Far Cry de cima pra baixo, dos lados pros lados, pois é, e aí eu, de bobeiras ali ó, tranquilão, fui dar uma pesquisada ali no Reddit ali, falando ali ó, Far Cry 6, vamos ver o que a galera tá falando do Far Cry 6, isso que eu me deparo meus manos, com um videozinho muito louco rapaziada, tá muito louco tá, e aí, foi disponibilizado no Reddit esse vídeo, só que esse vídeo meus manos, que eu vou tá colocando pra vocês, tem a marca do canal do maluco lá, entendeu, então aí eu fui, pesquisei no YouTube e achei o canal do cara, então o link vai tá na descrição aqui, beleza? Caso vocês queiram ver o canal dele lá, tem bastante coisa de Far Cry, eu dei uma olhada lá, tem bastante coisa de Far Cry, só que eu peguei o vídeo, eu acabei pegando no Reddit, não foi do site dele, só que alguém né, deve ter pego o vídeo e colocado lá no Reddit lá, mas enfim, o que acontece meus manos, ataque de tubarão, pois é rapaziada, eu sei que isso aí existe no GTA 5 tá, no GTA tem, temos tubarão lá na praia lá, que você tá lá buscando lá no oceano lá, você é atacado por tubarão, e aí a Ubisoft foi meter um tubarãozinho aí pra nós ainda no Far Cry 6 rapaziada, pois é, se liga meus manos, rapaziadinha, a gente já começa como ali, já vendo um cachorro bugado na água ali né, eu achei que esse cachorro tá meio que estranho aí meus manos, achei que esse cachorro aí tá meio que estranho aí nessa água aí, mas enfim né, deixa pra cada um, deixa pra Ubisoft resolver isso aí, e olha aí os tubarãozão, o que que vocês acharam disso aí rapaziada, fala pra mim, o que que vocês acharam desse gráfico do tubarão aí, tá legal, tá bacana, com o jeito que ele tá nadando aí, o jeito, o gráfico dele, o bagulho de mordir, enfim, o que que vocês acharam desse tubarão, eu vou falar bem pra vocês, que eu achei que é satisfatório viu rapaziada, achei até que da hora mano, é uma imersão a mais aí dentro do game né, e você fica ali na cautela de você for pular no rio aí, for pular aí nesse, nesse lago, nesse mar aí, sei lá o que que é isso aí direito, você for pular aí, você fica bem de boa aqui, pode vir um tubarão beliscar o seu pé aí, hehehe, demorou meus manos, então, negocinho da hora que eu vim trazer pra vocês aí, que eu não tinha visto ainda né mano, no ataque de tubarão dentro do cyberpunk, e aí, temos aí, tubarão também aí, envolvido aí dentro do game, fechou? Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, tamo junto, é nóis, valeu, fica com Deus, fique na paz, daquele jeito, não, tudo nosso, nada deles, mas mano, daquele jeito, é um abração, fui, a gente se vê numa próxima aí, nóis.